Olha pessoal, olha como está o açudo de Buqueira do Piranhas. Esse açudo aqui, ele estava com 113 milhões de metros cúbicos. Hoje ele está com menos de 100 milhões. 13 a 20 milhões foram despediçados. No total chega a 100 milhões de água que saiu desse açudo esse ano. Ou seja, a transpulsão vai ser paga, o governo federal vai cobrar. Mas ao mesmo tempo que infelizmente há um desperdício aí. O inverno desse ano foi muito grande. O açudo de Bonita de Santa Fé que fica aqui está sangrando. Os açudos de Monte Oreb que fica por aqui também estão sangrando. O açudo de São José de Piranhas que fica por aqui também está sangrando. E vários outros açudos, todos sangrando, vertendo, todos cheios. E lamentavelmente esse açudo aqui, ele está aí seco. Não é que está seco, mas o açudo tem capacidade para 293 milhões, lamentavelmente. E queremos saber para onde foi o dinheiro. Foram 17 milhões de reais investidos para fazer essa reforma que não sai. A empresa foi embora. Não há explicações concretas. E aí o importante é desperdiçar água do inverno para pagarmos água da transposição. Ou seja, água do inverno é água de graça. É água que cai aqui totalmente de graça aqui na região. Mas isso é desperdiçado. Porque os açudos já estão sangrando. Os açudos aí... O açudo... Todos esses açudos são sangrantes. Menos esse daqui que secaram aí para... Por conta de uma reforma que nem terminam. E infelizmente nem explicam aí o que aconteceu.